Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou te ensinar a ler algumas palavras com X, com som de CH, S, 2S, CS e Z. Vamos lá para a primeira palavra? Pois bem, essa primeira palavra é escrita com X, só que nesse caso aqui com som de CH. Vamos lá, então. Nós temos aqui, B, R, U, e a gente lê BRU. X, A, a gente lê CHA. Juntando as duas sílabas, vai formar a palavra BRUXA. Você percebeu que esse X, na palavra BRUXA, tem o som de CH, certo? Vamos agora para a segunda palavra. Essa segunda palavra também é escrita com X, só que nesse caso, esse X, ele tem o som de S. Então, nós temos aqui, é X, a gente lê ES, P-O, P-O-O-S-I-Z-I-C-C-O-T-I-U-S-A-O. Então, juntando as sílabas, vai formar a palavra EXPOSI-ÇÃO. Veja bem que esse X aqui, ele tem um som de S Vamos agora para a próxima palavra Essa palavra aqui, ela é escrita com X Só que nesse caso, esse X tem um som de SS Então, olha Juntando as sílabas, vai formar a palavra máximo Então, veja bem que o X, ele tem um som de dois S Vamos agora para a próxima palavra Essa palavra aqui, ela é escrita com X Só que ela tem um som de CS Como é que pronuncia CS? CS pronuncia XI Vou repetir aqui, olha A gente pronuncia XI Então, nós temos aqui, olha A, aí XI, XI L, A, LA Juntando as sílabas, vamos formar a palavra Axila Certo? Você percebeu que o X, ele tem um som de CS Ou então, QSI E a última palavra, ela é escrita com X Só que esse X aqui, ele tem um som de Z Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Você percebeu aí que esse X na palavra exalar Tem um som de Z Então, é isso aí pessoal Vamos fazer aqui uma breve recapitulação Olha, X com som de CH bruxa, com som de S exposição, com som de SS máximo, com som de CS axila e com som de Z exalar. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se você lembrou de alguém, de um parente ou um amigo que ainda não sabe ler ou precisa dar uma melhorada na leitura, então compartilhe esse vídeo porque assim você estará ajudando o seu próximo, tá bom? Deixe o seu like para o engajamento aqui do canal e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações em todas para você não perder nenhuma novidade. Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém?